A principal facção criminosa de origem paulista movimentou mais de um bilhão de reais com lavagem de dinheiro. É o que apontam documentos obtidos com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV. Para despistar a polícia e o Ministério Público, os criminosos armaram um esquema organizado de operação. Usam como apelido nomes de países e empresas de fachada, negócios acima de qualquer suspeita, transações que escondem a verdadeira intenção, lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A Justiça já sabe como a facção funciona. Um dos seus principais braços é o setor financeiro, sustentado pelo tráfico de drogas, comércio de carros, mensalidade dos membros e venda de rifas. A cúpula não aceita perda de dinheiro e é bem rigorosa com prazos. No máximo até segunda-feira, mano. Quando for segunda, lá na parte da tarde, eu vou estar jogando na conta do comando. Então a gente conseguiu identificar que esse dinheiro que transita no país, ele vai para fora do país, para o Araguai, através de doleiros. Um dos suspeitos apontado pelo Ministério Público é o Wilson de Caria Jr. Nas planilhas, ele aparece como tio. O outro doleiro, ainda não identificado, age com o codinome de veia. Os dois são responsáveis por operar com milhões de reais, como mostram essas planilhas. A estimativa é que tenham transformado quase 65 milhões de reais obtidos com o tráfico de drogas em dólares. A prisão de Robson Sampaio de Lima, conhecido como Alemanha e também como Tubarão, foi a chave para desvendar todo o balanço financeiro do PCC. Com ele, foram encontrados celulares e computadores. E a gente conseguiu verificar essa dinâmica entre os que estavam fora, que negociavam a droga lá de fora do Paraguai e da Bolívia, com a sintonia aqui da rua que comandava o estado. Nas planilhas, as compras de 15 toneladas de cocaína foram identificadas de maneiras diferentes. Em uma delas, a droga chega a ser chamada de pipoca. Em praticamente um ano, criminosos movimentaram 93 milhões de dólares, o equivalente a pouco mais de meio bilhão de reais. Em outro documento, promotores afirmam que o total chegou a superar um bilhão de reais. E esses valores, eles representavam o lucro da atividade, o custo operacional. A gente percebia que havia, inclusive, esse cuidado de transparência na contabilidade, porque eles tinham que prestar contas à cúpula. Todo o gasto é cuidadosamente detalhado. A compra e venda de veículos também faz parte dos negócios. Eles chegaram a vender oito carros 20% abaixo do preço de mercado para levantar dinheiro rapidamente. As investigações apontam que uma loja na Zona Leste de São Paulo era usada como ponto de encontro para entregar drogas, receber dinheiro e regularizar documentos de veículos. Marcelo Moreira Prado ficou preso por 21 anos. Ele é identificado como amigo e demonstra preocupação com os gastos. Em uma conversa com a Alemanha, ele se queixa da cotação e do valor de 15 centavos por dólar que será repassado ao doleiro. A facção, que ele chama de família, perde muito com os valores altos. A mesma reclamação ele faz com o doleiro tio. Essa indignação já motivou dois integrantes, a Argentina e a Alemanha, a discutir a criação de uma casa de câmbio própria. O advogado de Marcelo Moreira Prado nega que o cliente esteja envolvido com as finanças do crime e diz que a linha telefônica apresentada pelos promotores não tem vínculo com o acusado. As defesas de Wilson de Caria Jr. e Robson Sampaio de Lima não retornaram os nossos contatos. As defesas de Wilson de Caria Jr. e Robson Sampaio de Lima não retornaram os nossos contatos.